Olá pessoal do canal, de forma rápida e objetiva, vamos falar aqui desse micro inversor grid tie modelo GMI350. Esse modelo tem saída até 160 volts, corrente AC, entre 80 e 160, frequência de saída de 47,5 até 62,5 hertz, entrada de 18 a 50 volts, corrente DC, que seria a entrada dos painéis solares, e aqui a saída de corrente AC. Esse micro inversor do tipo grid tie, ou on grid, para ligar diretamente na rede. Só que como nós estamos testando aqui, nós estamos fazendo um teste de injeção no sistema off grid, mas não vamos falar nisso nesse momento, só apresentar esse micro inversor. Comprado no Aliexpress, no vídeo vou deixar aqui o link do vendedor que a gente conseguiu comprar, e um pouco de sua operação. Então, trabalha com alta temperatura, no manual dele diz que é normal ele trabalhar em temperatura ambiente até 65 graus, com um termômetro aqui de precisão, estamos aferindo a temperatura, coloquei aqui ele direto na lata do micro inversor, e ele está aí, 62 graus, com esse termômetro. Também temos aqui um termômetro infravermelho, que eu vou fazer um teste aqui. Vamos ver aqui. Olha, 64 também no infravermelho, no termômetro a laser. Essa é uma excelente ferramenta para quem trabalha também com energia solar off grid, tanto para a gente estar monitorando a temperatura das baterias, quanto dos micro inversores, do inversor e de vários outros equipamentos. Mas nesse momento vamos falar sobre esse micro inversor, que chegou ontem aqui no canal. Vem numa caixinha pequenininha, vem com manual, de operação, tem em chinês, mas tem em inglês, caixinha compacta, não foi tributada. Estou fazendo um teste, ligando aqui diretamente nas baterias, ou seja, está sendo alimentado aí com 26 volts, está consumindo aqui, vamos ver a corrente, está consumindo aqui, aqui é 9 amperes do banco de bateria, e está injetando no sistema off, vamos olhar quantos ele está injetando aqui. No momento ele está injetando 220 watts no off grid, sendo que a potência máxima dele é 350. Se eu elevar a tensão aqui de entrada, botar um painel em torno de 35 a 40 volts, ele vai dar os 350 watts. O que é que eu recomendo aqui? Refrigeração forçada, vou botar uma ventoinha nele, porque ele já está trabalhando no limite. Temperatura de 65 graus, ele já atingiu. Quando você liga ele na bateria, ele acende aqui a luzinha vermelha, quando ele detecta a rede AC, ele fica verde indicando que está sincronizado e começou a injetar no sistema. Essa foi a apresentação aqui do Grid Time Micro Inversor modelo GMI 350, modelo de 120 volts, e entrada de 18 a 50 volts DC. Pode ligar tanto nas placas solares diretamente, quanto no seu banco de baterias. respeitando a voltagem de entrada. Quanto maior a tensão até o limite dele, maior a potência injetada, sendo o máximo de 350 watts. Trabalha bem quente, na temperatura mesmo indicada pelo manual, 65 graus, e merece uma refrigeração forçada, mais o seu funcionamento com o disco comprometido. Valeu, vou deixar o link aqui para vocês, e se inscreva no canal para mais novidades e dicas, como essa. Só mais uma informação, esse aparelho, ele não possui certificação do Inmetro, e, portanto, ele não pode ser usado em sistemas homologados on-grid. Muito menos você também pode usar ele injetando diretamente na rede da concessionária, sem ser homologado. Pois, primeiro, você tem que ter um projeto homologado para usar ele no on-grid, e só pode usar microinversores com certificação do Inmetro. Então, esse aparelho só pode ser usado para injetar no seu sistema Off-Grid, ou seja, totalmente desconectado da rede. Portanto, para obedecer a legislação brasileira, você não pode usar esse aparelho conectado diretamente à sua rede da concessionária, sob pena de sofrer algumas sanções, como multas e até ser banido da rede elétrica. Esse é um alerta que nós fazemos. Mas, para o Off-Grid, o seu sistema totalmente desconectado, você pode usar para fazer várias experiências e diminuir a carga no seu inversor principal. Valeu!